Agora sim a gente tá namorando. Falou? Vamos que dá um forte abraço. Trinta dias com essa aliança guardada. Essa menina me dando vários trabalhos pra fazer esse vídeo. O que faz incrível de vocês? A gente vai trabalhar. Até que gostar. Pronto. Agora estamos conversados. Não ficamos cobrando mais. Agora indo direitinho na revista Cidade. Você é louco, meu Deus. Tô com apartamento no dentro. Se o dia que eu quiser que tamo apartamento, só vender isso aqui. Ela vai ficar rica. Só vira noiva. Eu peguei um jatinho pra levar a minha mulher no trabalho. É só virar noiva. Eu peguei um jatinho pra levar a minha mulher no trabalho. Eu não tô pra brincadeira. Esse jatinho é melhor do que o outro. Eita, meus amores. Como eu tô... Obergetti, a gente vai de Obergetti. Primeira dama, mulher do chefe. Onde ela passa, vira a sensação. Porque o que a gente vai querer dia não tinha nem assento na emidoka. Oi, tudo bom? Prazerzão, meu. E aí, tudo bem, galera? E aí, e aí? Tô de ultimida. Tem uma aliança pra minha mulher. De 150 mil. Então eles me mandaram a trabalhar de jato. Tchau.